A situação começou em 2018, depois que o padre Robson de Oliveira procurou a polícia porque estava sendo extorquido por pessoas que ameaçavam divulgar informações de sua vida pessoal. Quando da sentença, houve o compartilhamento do processo com o GAECO para que se pudesse analisar o conteúdo das provas então produzidas. Naquele momento verificou-se que ocorreram inúmeros pagamentos de valores provenientes das contas da AFIP e que eram utilizados para pagar o valor que era cobrado do padre Robson. Na época, o padre negociou e autorizou o pagamento de R$ 2.930.000. O valor repassado para as pessoas que faziam a extorsão foi de R$ 1.230.000. Mas de onde veio tanto dinheiro? Os criminosos foram presos e uma investigação começou para apurar crimes de apropriação indevida e lavagem de dinheiro em tese praticados por organização criminosa, em tese liderada pelo padre Robson de Oliveira Pereira e composta por pessoas de sua confiança, que atuava para desviar recursos doados por professantes da fé católica de todo o Brasil para a Associação Filhos do Pai Eterno. O documento do Ministério Público Estadual diz que padre Robson criou várias associações com a mesma finalidade, endereço e nome, que lhe deram poder absoluto sobre todo o patrimônio das AFIPs. E que na condição de presidente das associações, o padre Robson se apropriou de valores arrecadados pelas entidades e utilizou da associação em proveito próprio e de terceiros. O documento também diz que existem evidências da destinação ilícita dos bens imóveis. Durante a investigação, a movimentação foi de R$ 1.700.000.000. Valor que veio de doações e deveria ser usado no trabalho feito na TV, em obras sociais e na construção da Basílica em Trindade. A operação é fruto de uma investigação que ainda está em curso, tem o nome de Vendilhões e objetiva apurar a possibilidade de fiéis e a própria igreja estarem sendo vítima de uma exploração causada e respaldada em doações de fiéis, da população, enfim, que acreditam na aplicação dos recursos para a construção da nova Basílica em Trindade e também para atendimento aos fiéis da Igreja Católica. A juíza autorizou a quebra de sigilo de dados bancários, fiscais e telefônicos, além da interceptação telefônica dos investigados relacionados à AFIP. A juíza ainda considerou que não é necessário determinar sigilo da investigação porque a comunidade católica, os devotos do Divino Pai Eterno e colaboradores das AFIPs têm interesse em saber do caso. Principalmente porque as associações religiosas sobrevivem de doações de fiéis e, por isso, devem prestar contas das arrecadações. Também foi determinado o bloqueio de bens das empresas relacionadas à AFIP e ao padre Robson, no valor de 60 milhões de reais. Ela chegou num ponto que seria necessária a busca de documentos em determinadas empresas e nas próprias AFIP. A justiça não acatou o pedido de prisão do padre Robson porque ele é considerado um líder religioso primário e de bons antecedentes criminais e que ele também não estaria destruindo provas nem intimidando testemunhas. A juíza do caso ainda alegou que os crimes investigados não foram praticados sob violência ou grave ameaça e que, por isso, não há necessidade de restringir a liberdade do investigado. Houve também o bloqueio de bens das contas de um posto de combustíveis, das associações, de uma empresa de rádio e televisão e de duas administradoras de bens. O próximo passo do Ministério Público é analisar todos os documentos que foram apreendidos. Os advogados do padre Robson disseram que os bens adquiridos pela associação estão em nome da AFIP e que foram comprados para gerar mais rendimentos. O esclarecimento da verdade é interesse de todos. Então, dito isso, ele está investigando se há a ocorrência de algum ou de todos esses crimes. Nenhum desses crimes aconteceu. E o parto da premissa inicial, ninguém se apropriou de dinheiro da associação. E se ninguém se apropriou de dinheiro da associação, que continua no patrimônio da associação, nenhum dos outros crimes que certamente são decorrentes desse primeiro, eles existem.